Fala pessoal, beleza? Canal Hub Tecnologia e Negócios na área Trazendo pra vocês mais um vídeo Seja vídeo de hardware, software, periféricos, descontos em lojas Hardware barato, software barato Conhecimentos de rede, segurança da informação E alguns serviços que a gente costuma dar nota No vídeo de hoje eu vou pegar um vídeo do nosso canal Turma de TI Que é um vídeo sobre driver de som Vou fazer algumas ponderações aqui Recomendo muito que você veja Se você quiser ver o vídeo original como foi gravado Eu vou deixar o link na descrição Primeiro comentário fixado Se você quiser ver o vídeo novo com as minhas ponderações Segue a gente aí, beleza? Pessoal, algumas vezes o notebook simplesmente pode perder o áudio E existem motivos Você vai ver aqui nesse vídeo Onde eu falo um dos motivos ou dois E como foram resolvidos Segue teu vídeo aí, valeu! Fala pessoal Somos o canal Turma de TI Trazendo pra vocês informações Dúvidas de hardware, software, periféricos Apresentando produtos Falando um pouquinho de política E trazendo pra vocês todas as dicas de informática E o que vocês podem fazer? Ajudar o canal com teu like Com a tua inscrição Deixando teu comentário E sendo um pouquinho grato pelos vídeos que a gente traz aí Os vídeos recentes do canal Eles andam com visualização menor Os vídeos do passado São os que tem mais visualização Também temos os vídeos de reclamação de serviço Ou seja, tem conteúdo pra todo mundo Se inscreve no canal O hardware e software tem como um todo São o nosso foco Falamos de profissão Ganho de dinheiro Um pouquinho de finanças E por aí vai Galera Esse vídeo de hoje Ele é importante Porque Eu vou fazer vínculo A um outro vídeo do canal E eu vou ensinar vocês A resolver problemas Como vocês viram aí no título Mas antes disso Mais uma vez eu peço Por favor Galera Deixa seu comentário Dá teu joinha Isso vai ajudar muito os vídeos do canal Aqui pra frente Galera O que eu quero trazer pra vocês É o seguinte Essa é uma dica Que pra quem já conhece mais A parte de computador Parece boba Mas tem a empatia De entender que o aluno Não só o aluno Que tá começando No curso de manutenção Como muitos inscritos Não conhecem Todos os locais Onde você pode resolver problemas Então Esse vídeo é pra eles E pra você Que já tá também Cursando manutenção E que esqueceu Ou que não teve essa sacada Bora lá Pessoal Num dos vídeos Que a gente falou Sobre Kaspersky Que é da ferramenta De remoção Do Kaspersky O que que acontece É Vou até colocar aqui Remover Kaspersky Turma de TI Eu já poderia ter Já poderia ter procurado Antes esse vídeo Né Mas é Aqui a gente faz Né Daquele jeito Galera Nesse vídeo aqui do canal Como desinstalar O Kaspersky Do seu computador Eu ensino pra vocês Como baixar a ferramenta De remoção Do Kaspersky Tá Eu Falei aqui pra vocês Acho que eu até deixei O link na descrição E falei um pouco Do Bitdefender Pessoal Nesse vídeo Algumas pessoas Relataram nos comentários Depois vocês podem ver Até pra tirar dúvidas E deixar também Seus comentários Que essa ferramenta Desinstalou Driver Algum driver Do seu computador Eu usei E não tive Nenhum problema Mas cada caso É o caso Cada computador É um computador E pode ter acontecido Só que muitas vezes É fácil resolver Só que A pessoa Às vezes É muito leiga E não sabe o caminho E eu quero mostrar Um dos caminhos E outra coisa também Quero falar do meu notebook O meu notebook Depois que eu Não sei se foi Por causa disso Porém Depois que eu Atualizei Meu Kaspersky Mudei pro Total Security 2020 E fiz algumas atualizações Do Windows Eu notei que O meu driver de som Tava com um x Pessoal Essa dica do canal Não deixe de conferir Todos os nossos canais Estão aí com parceria Com a loja Insider Store As melhores roupas As roupas com mais qualidade Mais tecnologia Também Visando melhorias Pro meio ambiente Desgastando menos Usando menos água Menos recursos Todas com preço bom Materiais de qualidade Pro seu exercício Pro seu dia a dia Pra sua meia Sua cueca Tudo Seja voltado pro esporte Seja voltado pro dia a dia Com tecnologia de transpiração Melhor É aqui A melhor Você não tem micróbio Não tem bactéria O suor sai mais rápido O suvaco não fica com pizza E usando o nosso cupom Turma Cupom Turma Você tem 12% de desconto E se ainda aproveitar As promoções que eles dão lá De frete grátis A compra é certa Cupom Turma galera Não deixa Você ajuda os nossos canais E fortalece a parceria Pra trazer mais vídeos No canal Valeu E aí quando você clicava nele Com o botão direito Ele ia pra aquela solução De problemas Que nunca resolve nada Tentei ver se não era A tecla de atalho Do som Apertando FN No notebook E a teclinha lá Do desenho do som Mas não era Isso me preocupou Porque o meu computador Estava sem som Pessoal O que eu fiz Que deu certo pra mim Eu fui ver os serviços E fica até uma dica Pra vocês Que uma das opções Pode ser os serviços Mas não era o serviço Então o que aconteceu Eu fui direto Nos Hardwares E como que eu fiz isso Vamos lá galera Então a gente vem aqui Em botão direito do mouse Em cima de computador Propriedades Ou Gerenciar Aí ele vai demorar um pouquinho Que eu tô com bastante coisa aqui aberta Vocês vão em gerenciador de dispositivos Gerenciador de dispositivos E vocês vão aqui ter os drivers Aí o que que eu fiz Eu fui lá no driver No driver de som Eu tô tendo que regravar esse vídeo Porque Uma determinada parte do vídeo O Programa Só gravou A tela do site Aí eu vou fazer o que galera Vou procurar aqui Entradas e saídas de áudio Opa E aí o que que eu fiz Botão direito do mouse Propriedades Vocês vêem que aqui Você já tem Desabilitar ou desinstalar Mas eu fui em propriedades Driver E fui em desinstalar dispositivo Quando eu fui em desinstalar dispositivo Eu marquei também Uma opção que deu pra mim No notebook Que era de remover todos os dispositivos E desinstalei Eu vou fazer parecido Com esse aqui Que tá em amarelinho Galera Pra vocês verem como funciona Mas No caso do notebook Eu fiz no som Aí eu vim Desinstalar dispositivos Desinstalei Aí ele Deu todos os paranauês Removeu tudo E aí o que que eu fiz Galera Continuava com o x Ali no driver de áudio Aqui eu tô fazendo Só um esboço Pra vocês De como eu resolvi E eu fui com o botão direito Do mouse Depois que eu desinstalei Verificar se há atualizações E aí ele começa A instalar o driver Como esse driver Já tava instalado uma vez Eu consegui instalar de novo Qual seria a outra opção A outra opção Galera Seriam vocês pegar E instalar o driver Baixando do site Da tua placa mãe Uma versão mais atualizada Do instalador do driver Instalar Reiniciar Fazer todo aquele paranauê lá Beleza Aqui vocês podem ver Que nesse caso Que é apenas um treino Só uma suposição Mas no caso Do meu notebook Que eu fiz com o áudio Ele reinstala de novo Se precisar reiniciar Você reinicia E aí o x Desmarcou E o driver de som Voltou a funcionar Às vezes O seu problema É em serviços Você vai Na barra de pesquisa Do Windows Escreve serviços Ou services E ele vai Te abrir os serviços Aqui tá demorando Um pouquinho Mas ele vai abrir os serviços Procure o serviço Áudio do Windows E verifique Se ele não está parado Você pode parar E iniciá-lo novamente Tá Existem outros problemas Que pode ser De repente Alguma coisa Que de repente A pessoa mexeu E desabilitou O áudio No setup Da máquina Posso fazer isso Em outros vídeos Ou de repente Pode ter desinstalado O driver sem querer Você vai lá E reinstala Mas É Pode ter desinstalado O driver Do Realtec Lá pelo instalador Mas essa Foi a forma Que eu resolvi No meu notebook Tá galera Espero que vocês Tenham gostado Turma de TI Fazendo essa Regravaçãozinha Do vídeo E é nóis Espero que vocês Tenham gostado Dica top Da turma De TI E a intenção É trazer mais Desses vídeos Rápidos Mas com dicas Bem interessantes Porque o canal É isso É dica de hardware É dica de software É review de produto É unboxing E é isso E vocês retribuem Galera Ajudando a gente Com seu like E comenta aqui No canal Comenta aí Deixa aí nos comentários Como você faz Pra resolver Esse tipo de problema Como você já fez Valeu Falou Turma de TI Até a próxima E aí galera Eu vou deixar também No primeiro Em um dos comentários Um canal aí Parceiro nosso Que se vocês puderem ajudar Vai tá ajudando a galera aí Valeu